Olá, meu nome é Matheus Antunes, eu sou médico-psiquiatra, criador do minicurso Segredos do Lítio e nesse vídeo a gente vai falar sobre o uso do lítio na gravidez. Será que pode usar? Essa é uma dúvida muito comum. Então vamos lá, vamos direto ao ponto. A resposta é não e uma segunda resposta é depende. Então vamos entender. Por que a primeira resposta é não? Porque existe uma relação do uso de lítio na gravidez com risco de malformação, principalmente cardíaca. Então como existe esse risco, apesar de ser um risco baixo, mas existe, a gente acaba evitando o uso de lítio na gravidez. Então por isso a resposta seria não. Por outro lado, a gente sabe que o lítio é indicado para o tratamento de alguns transtornos mentais e alguns deles são transtornos mentais graves. Por exemplo, o transtorno bipolar. Então se a gente tem um outro cenário de um paciente que tem um quadro grave e que o lítio foi talvez o único remédio que estabilizou esse paciente, essa paciente, e essa paciente engravidou usando o lítio, a gente vai ter que ter muita cautela em decidir se vale a pena continuar com o lítio e manter a paciente estável ou trocar o lítio e correr o risco dela ter uma crise. Às vezes a crise é mais grave do que eu tomar o remédio. Então essa balança tem que ser feita com a equipe médica que acompanha esse paciente. Mas via de regra, a gente evita o lítio. Se você não tem um quadro tão grave assim, você pode conversar com o seu psiquiatra para que seja avaliada a troca do lítio. Ou se você pretende engravidar, você já comunique o seu psiquiatra antes para que ele fique sabendo e troque o lítio com antecedência ou no momento da gravidez você comunique e aí ele faz essa troca. Você tem alguma outra dúvida sobre o lítio? Eu tenho esse vídeo aqui que vai te informar mais. E se você quiser perguntar, pode deixar nos comentários que sempre que possível eu respondo todo mundo. Se você gostou dessa informação, se você não sabia disso, deixa o joinha para eu saber que esse vídeo te ajudou. E um abraço e até o próximo vídeo.